Acordei de manhã cedo, dando suspiro doído Porque sonhei que, meu bem, tinha brigado comigo Fizeram fugir com entre nós, contaram que eu tinha outro amor Ela então ficou zangada, de que jeito eu me falo Por favor esqueça de mim, entre nós tudo acabou Consultei meu coração, como eu devia fazer Ele disse, vá depressa, onde está seu bem querer Quando eu cheguei, lá estava um cara conquistador Justamente saiu certo, que meu sonho contou Quando ela me viu, de raiva desmaiou Carrei o cara pro peito, comecei a ignorar A presença do meu bem, obriguei a confessar O fuxico que ele fez, a mentira que pregou Confessou que eu era inocente, que eu nunca tive outro amor Ela me deu um abraço e de alegria até chorou